BIOESTRATOS CRF lá, chegou bafando a rua Coletão e nós tudo de cueca Bemuda, chinela, vai Passou pelo dedo e nós tudo ralado Ele passava perto de nós Todo arrumadão, arrumadão, então vamos embora então Ele só fica pra trás Aqui chegou o Arthur lá, bem Arthur mesmo Porque ele tá quase morrendo, não teve que arrancar a roupa dele Cheio de cueca, dá um banho nele pra ele morrer Ele não veio pra para vir Acho coroito cara, não tem que descer isso tudo Nós tivemos que descer a moto pra ele Que ele não tá conseguindo descer Nós desceram a moto no rapigo pra ele É pro Duduinho Mas quantas vezes ele comprou a moto? Ele pagou a moto em 12 vezes ainda Queria pagar a moto e me dar ela Ele não tá ganhando o outro bônus Eu paguei ela e depois do outro bônus me dar o dinheiro Falei não Eu paguei ainda Tem fim meu que montaram as motos Tem essa de velha também Ai meu Deus Essa foi boa Essa foi boa É uma maravilha viu Que facilidade Que facilidade Que facilidade que ele é Olha uma maravilha ai ó Mora Sobe em É galera O que aconteceu? O que aconteceu? Ah tem um caído ali dentro doitadinho Tá quase morrendo Olha ele lá Esse pó ali ó Tava subindo o gás Fala lá Fala na câmera Não a intenção Vim com tudo na curva rapaz A maior possibilidade E aí Verda ali lá sentado Lá com a moto caído por lá E aí Que você achatou ele? Ah deu um prazo nele Peguei uma toca dele e chiquei ela ali ó Falei com ela Ah O homem tá até no chão Olha lá E aí Assis o que aconteceu Assis? Rapaz Eu já tava com a morto Aí pega Na hora que comecei a acelerar de acordo Tinha um cipó Garrou aí a moto levantou Não Garrou no cipó Tá sob o controle Maravilha 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 É excelente trilha Ó gente vai lá buscar um homem É excelente E aí